E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 138 do Enem de 2018 PPL. Ao acessar uma página da internet que trata de pesquisa de assuntos de interesse juvenil, encontramos a figura. Então essa é a nossa figura. Sabe que esse tipo de comunicação visual comum em páginas da internet, o tamanho de letras está diretamente associado ao número de vezes que o assunto ou termo foi pesquisado ou lido naquela página. Dessa forma, quanto maior o tamanho das letras de cada palavra, maior será o número de vezes que esse tema foi pesquisado. De acordo com a figura, quais são, em ordem decrescente, os três assuntos que mais interessam as pessoas que acessam a página citada? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quais são os três assuntos, as três palavras mais pesquisadas. Qual que é a condição para isso? Quanto maior a palavra, mais pesquisada ela é. Então é justamente isso que a gente tem que analisar. Mamão com açúcar. Eu só preciso ver quais são as três palavras maiores. Sabendo as três palavras maiores, a gente mata o exercício. Então vamos lá. A primeira delas é amor, claramente amor. Amor é a maior. Em segundo lugar, a gente pode colocar as baladas. As baladas estão em segundo lugar. E obviamente a música está em terceiro lugar. Ah, mas a música está perto de religião. Não, a música é bem maior que a religião. A música é maior que a religião. Portanto, pode observar aqui. A música é maior que a religião. Por isso, amor, baladas e música. Então vamos lá. Amor, baladas, música. Por isso, a gente tem que analisar aqui. Amor, baladas, música. Amor, baladas, música. Qual delas que é a certa? Gente, ele quer saber em ordem. Em ordem decrescente. Por isso, amor, que é a maior. Em segundo, baladas. E depois, música, tá? Não vai aqui e nem na C, tá? Não vai na C e nem na D. Observe o seguinte também. Ó, como a gente pode observar, essas três aqui, elas têm as mesmas palavras. Então já estaria na cara que era uma das três. Mas aqui é na ordem decrescente. É a alternativa E. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários. Que com certeza os três esclareceram para você. O mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva. ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. E aí